Pau na Máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA! Esse foi longo aí, Fiuza. E o meu convidado de hoje trabalha com consultoria de supply chain, Marcelo Fiuza! Welcome to America! Seja bem-vindo! Valeu, valeu, Rafa. Prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Eu já ouvi alguns dos teus episódios aí e acho que ajuda bastante o pessoal do Brasil que tem interesse nos Estados Unidos ou até alguém que é recém-chegado aqui nos Estados Unidos. Aprender, né? Aprender e é um prazer compartilhar a minha experiência aí, o que passou comigo até chegar aqui. Demais! E como que evoluiu o trabalho aqui. Não, cara. Pô, o Marcelo tem uma história muito bacana, gente, que ele vai contar pra gente aqui. Mas, pô, ele é um cara que começou o sonho de ir ao U.S. Novo, né, cara? Jovem, né, cara? Jovem. Conta pra gente como é que foi isso, a primeira vez que você pisou aqui na terra do tio Sam. Então, a primeira vez foi via intercâmbio, né? Então, só pra... Vou pro final e depois eu volto pro começo, né? Eu vim, eu me mudei pros Estados Unidos mesmo em 2016, né? Mas, antes disso, eu tive muita relação com os Estados Unidos. Eu comecei via intercâmbio de high school, né? Então, no segundo colegial, eu fiz o intercâmbio em Dakota do Sul. South Dakota? South Dakota. Quando ele falou Dakota do Sul, eu até tive dificuldade. Dakota do Sul, cara? South Dakota, né, cara? É isso aí. Você foi a primeira pessoa que eu conheço que conhece South Dakota, cara. É, Mount Rushmore fica lá, né? A cara dos presidentes. Ah, é verdade, né, cara? Dakota do Sul. É verdade, né? Tem o quê? Uns cinco presidentes lá, né? Tem quatro presidentes. É, quatro presidentes, né? E isso fica no sudoeste de Dakota do Sul. Eu morei no Nordeste, bem perto da fronteira com Dakota do Norte e Minnesota. Nossa, cara, é muito verdade isso. Eu tinha me esquecido disso. Tem George Washington, né? Tem só os... Lincoln, Washington e os outros. É, são os primeiros quatro? Seria isso, eu acho? Eu não sei. Não tenho certeza. Ah, legal, cara. Mas você vê, eu fiquei numa cidadezinha de 400 habitantes, na verdade numa fazenda 16 milhas de uma cidade de 400 habitantes, imagina. Ou seja, você tava no meio do nada. No meio do nada, né? Mas foi uma experiência muito legal. Pra aprender inglês, então, fantástico, né? Exatamente. Eu tava... Eu era um dos piores alunos da classe de inglês, né? No meu colégio, todos os meus amigos ficavam me zoando e tal, que o meu inglês era terrível. E quando eu tive essa oportunidade, eu falei, não, agora eu vou aprender. Legal. E daí passei esse tempo de intercâmbio aqui, teve algum impacto no aprendizado de high school, mas os benefícios por aprender inglês, conhecer uma cultura nova, sair dessa realidade de uma cidade grande, né? Eu sou de São Paulo, pra uma fazenda, numa cidade minúscula, né? Foi uma experiência incrível. Que coisa de louco, cara. É verdade. Você foi morar num rancho, bicho, no meio do nada, né? É isso aí. Você estudava onde no Brasil? Eu estudava no Santo Américo, né? Um colégio... Pô, é puxado. É, puxado. É, é um colégio, assim, que é semi-interno, né? Então ele é o dia inteiro e... Pô, você deve ter sido, mas assim, tudo bem, inglês foi difícil, mas o resto foi fácil, sei lá, né? Exatamente. Ainda mais, eu tive na época da guerra do Golfo, né? Na guerra do Kuwait. Então muitos professores da cidadezinha acabaram tendo que sair pra ir pra guerra e puseram professores substitutos que conheciam até menos do que eu conhecia, por exemplo, de química, né? Eles não eram formados pra isso. Então, pô, a aula de química com a professora substituta de química, eu que já tinha tido dois anos de química no colégio, eu conhecia mais do que ela, pra falar a verdade. Você vai fazer o teu senior year? Eu vou fazer o junior. Junior year. Consulso o terceiro colegial aqui de quatro, né? Então você foi ensinar pra ela basicamente aquele chemistry table, né? A tabela, né? Imagina, não sabia nada do assunto da mulher. É, e assim, numa cidade pequena, né? O nível acadêmico era mais baixo. Ainda mais nessa época, né? Isso foi em 1990. Cara, 16 mil habitantes, bicho, é menor do que a cidade da onde a minha família vem, lá de Caxambu, Minas Gerais. Até Caxambu tem mais do que 16 mil, rapaz. Quatrocentos habitantes tinha a cidade, quatrocentos. Quatrocentos? Habitantes a cidade tinha. Como assim? Quatrocentos habitantes. Eu achei que você tinha falado de uma população de 16 mil? Não, não, quatrocentos habitantes. Ah, quatrocentos habitantes? Não era cara nada isso daí, cara. O Raíssu inteiro, os quatro anos, tinha quarenta alunos. Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu, você não tava literalmente no meio do nada, então? É, sim. Caramba, cara. O interessante foi que eu pude fazer muitas coisas que normalmente numa escola maior você não faria, né, eu conheci meu tamanho todo, né, eu tenho um metro setenta, peso sessenta quilos, joguei futebol americano, joguei basquete, fiz cross country, né, fiz... Te deu várias oportunidades, né? Que não teria numa escola grande, né, então foi interessante. Pô, mas os filhos de todo mundo da cidade, então, ia pra lá? Os filhos da... Não, todo mundo participava, é, todo mundo que morava na cidade ia pra escola, mas todo mundo participava de todos os esportes, porque a cidade era tão pequena que... Sim, até o cara que não tinha noção nenhuma de basquete, jogava basquete, tipo... Só tinha um colégio lá, imagino, né, então? Era isso. Só uma escola, é isso aí. Caceta. Nossa. É, bom, depois disso, né, eu durante a faculdade ainda fiz dois intercâmbios, um na... Eu sou engenheiro, né, então durante a faculdade de engenharia eu fiz o intercâmbio com a minha faculdade do Brasil numa universidade em Illinois, e também em Berkeley, em dois anos diferentes, durante o período das férias de verão, né, do Brasil, eu fiz esses intercâmbios. Então, começou aí a relação com os Estados Unidos mais acadêmica, né, e depois eu trabalhei em empresas americanas, uma delas, eu vou falar aqui, a Cargill, né, e aí eu tive bastante interação profissional também com os Estados Unidos, né, vinha pra conferências, fazia trabalhos em projetos globais e tudo mais. E justamente na Cargill que eu dei uma virada e comecei a trabalhar com a área de supply chain, que é a minha especialidade hoje. Mas antes de você entrar pro mundo profissional, você não contou uma parte importante, pô? Você foi... O que que você jogava xadrez, pô? Eu tava comentando, né, com você... Essa você não vai escapar, Fih, você tem que falar, cara. Assim, a minha habilidade sempre foi, os meus skills sempre foram muito de lógica, de matemática, né, eu nunca fui um cara muito de humanas, de ciências biológicas, sempre fui de exatas. E eu joguei xadrez por bastante tempo, minha irmã foi campeã brasileira de xadrez por muitos anos, ela hoje vive de xadrez, né. Caraca. Eu não segui a carreira no xadrez, mas eu joguei bastante xadrez quando... Moleque. Moleque, adolescente, e até na faculdade. Na faculdade eu ganhava os torneios de xadrez, mas... Da minha universidade, né, mas não segui pra esse caminho. Os teus pais jogavam xadrez? Não. Meu pai me ensinou a empurrar as peças, é o que ele sabia, mas a gente aprendeu no clube durante as férias, a gente sempre, no clube que frequentava lá em São Paulo... Tem tradição, o clube? Tem tradição no xadrez. Que é o qual, o clube? O clube paulistano. Ah, é? E daí, durante as férias, eu ia todo dia pra sala de xadrez, fazia de tudo, né, nadava, corria, jogava futebol, e daí tinha um tempinho que eu passava na sala de xadrez. E daí a gente foi convidado a participar de um treino de férias e evoluímos muito, fomos pra um primeiro torneio e minha irmã ganhou o Campeonato Paulista de xadrez com 14 anos. Caraca, caraca. E xadrez é muito trabalhar com probabilidade, né, cara? Raciocínio lógico. É, raciocínio lógico, antevê, né? E um pouco disso eu trago pro que eu faço hoje, que é uma visão mais holística, onde eu não tento anotar, pegar coisas, eu tenho que ter na minha cabeça. E o xadrez faz você pensar à frente sem poder tocar em nada, sem poder analisar ou pesquisar, né? E isso é um pouco, o que eu faço hoje tem relação com esse tipo de raciocínio. Interessante isso. Vamos explicar um pouco mais do que a gente faz. Mas você tava falando, desculpa, você tava na Cargill, eu ia lá e falava na Cargill que você acabou caindo na área que você atua hoje. Isso. Então eu vou rebobinar um pouquinho, né, da minha carreira profissional. Eu comecei, no segundo ano da faculdade, eu comecei um estágio na Manufrutura de Brinquedos Estrela, né? Brinquedos Estrela, todo mundo conhece quem é do Brasil. Na área de produtividade industrial, né? Então era um estágio. Nesse mesmo momento eu comecei também a dar aula de inglês numa escolinha no centro. Então assim começou a minha carreira profissional, né? Estágio na área de engenharia e dando aula de inglês pra reforçar a receita, né? Fiquei dois anos e meio na Estrela, depois fui pra banco. Trabalhei na área de planejamento financeiro de um banco, um banco de investimentos, que não existe mais, o Banco Pontual, depois foi comprado pelo BCN. Hoje faz parte, acho que, do grupo Bradesco, né? Fiquei um ano e meio no banco. E aí eu entrei no programa de treinis da Cargill. A vantagem de ter entrado num programa de treinis foi que eu passei por muitas áreas, né? Então, algumas dessas grandes empresas que fazem programas de treinis, eles focam o primeiro ano ou às vezes os dois anos em treinamento. E aí eu pude passar por muitas áreas. Até então eu não sabia direito o que eu queria fazer da vida. Eu sabia que eu tinha muita relação com tecnologia, né? Eu sempre fui um cara de, sabe, tentar entender o que estava por trás dos computadores, um pouquinho de linguagem de programação, mesmo quando moleque, né? Mesmo antes de entrar na faculdade. Sempre tive muita facilidade com essa área de tecnologia. E dentro da engenharia eu sabia que não era tanto a área industrial, vamos pensar de projeto industrial, que eu sabia que não era isso que eu queria. Área financeira eu gostava, mas também depois de ter passado por banco, sabia que também não era isso que eu queria. Mas eu não sabia o que eu queria da vida. E na Cargill eu tive a oportunidade, passando por várias áreas, até que eu encontrei. Quando eu vi otimização, que é matemática para... Tomada de decisão de business, né? Exatamente. Baseada em restrições, eu falei, putz, isso daqui... Me interessa. É um negócio que tem a ver com tecnologia, tem a ver com lógica, né? E o background acadêmico de engenharia ajuda muito. Então, aí eu gostei da área que eu tinha que seguir. E na Cargill eu fui buscando as oportunidades nessa área. Até que eu, por uma iniciativa de transformação digital da empresa lá, no começo dos anos 2000, eu passei a liderar um grupo para a implementação de soluções de planejamento de supply chain para as unidades de negócio da Cargill na América Latina. Então começou assim. Olha só. E como é que foi... Como é que surgiu a oportunidade de você empreender? Montar o teu próprio negócio, Fiusa? Foi uma consequência? Como é que foi? Conta para a gente, cara. Legal, vamos lá. Bom, eu fiquei na Cargill quase oito anos, sete anos e um pouquinho. Eu já tinha feito vários projetos como se fosse um consultor interno dentro da Cargill, aplicando esse conhecimento para várias unidades de negócio. Para as funções, né? Várias funções. E aí eu tive uma oportunidade de sair da Cargill e tentar fazer a mesma coisa em uma outra grande indústria de produtos de consumo no Brasil. Uma empresa europeia de higiene e limpeza do Brasil, que faz alguns produtos que todos do Brasil devem conhecer. Veja, passe bem, bom ar, enfim. E quando eu saí da Cargill, a empresa de tecnologia, que fazia o software de otimização que a gente trabalhou lá, veio atrás de mim. Antes eles não podiam porque eu estava num cliente. Quando eu saí, na hora eles vieram para cima de mim. Eu tinha mudado de emprego recentemente. Falei, não, calma, não é bem... Acabei de chegar num novo lugar, é uma grande empresa, eu quero ver como é que vai ser as coisas aqui. Mas eles continuaram. E com cinco meses que eu já estava nessa nova empresa, eles me convenceram de ir para esse mundo de consultoria. Na época, eles não tinham presença no Brasil, exceto via parceiros. E um desses parceiros era a Axis, que é a empresa atual que eu estou. Então, em 2005, eu fui para a Axis... Você entrou como funcionário. Como funcionário, exatamente. Hoje você é dono. Sim. Legal, cara. Vou chegar lá, vamos chegar lá. Bacana. Então, em 2005 eu entrei. Em 2009 eu virei sócio da Axis. Ah, pô. Até que foi rápido, hein? Quatro anos, né? Foi rápido, foi uma oportunidade... A partir de uma venda grande que a gente fez numa grande empresa de produto de consumo também no Brasil, do interior de São Paulo, do interior de São Paulo, a gente ganhou uma concorrência muito grande contra uma empresa muito grande, posso até falar com a Oracle, né? E daí isso alavancou uma série de oportunidades e eu acabei virando sócio da Axis nesse momento. A Axis foi fundada por um alemão que veio para o Brasil abrir uma filial dessa empresa de software alemã. E quando essa empresa de software foi comprada, a nova empresa que comprou decidiu não seguir com uma filial lá. E o alemão, vislumbrando que tinha muita oportunidade, que não valia a pena fechar, falou, vamos ser parceiro e eu continuo com o business aqui numa empresa independente e assim ele fundou a Axis. Entendi. Então a Axis no começo, a gente pode dizer que a Axis era uma empresa brasileira fundada por um alemão. Fundada por um alemão, onde o único sócio era um alemão. Era um alemão. E a partir de 2009 eu me tornei sócio do alemão. Do alemão. Bom, continuamos desenvolvendo essa área de planejamento, né? E eu falo isso porque no início a Axis era mais voltada a ERPs, softwares transacionais das empresas. E a área de planejamento era como se fosse um segundo braço, né? RP, turma, só pra vocês saberem, né? RP nada mais é do que o sistema que as empresas usam pra operar o dia a dia deles, entendeu? Então ali você tem absolutamente qualquer tipo de informação a respeito de vendas, operações, distribuição. Tudo que faz a empresa, é o cérebro da empresa de maneira, sei lá, didática, né? Eu diria mais transacional, né? Então ele é que tem todas as transações, todas as ordens de compra, de transferência, de produção, de vendas, enfim, fica tudo nele. É transacional. A área de planejamento, ela já não tá, ela tem relação com transações, mas ela tá visando o futuro, né? Coisas que ainda não são transações. E aí explica aqui, né, Filzão, a Axis especificamente atua dentro da vertical de supply chain, né? Isso. Ajudando o RP, ele fomenta o RP, né, das empresas na vertical de supply chain, é isso? É isso. Coloca nas suas palavras aí, me corrija se eu estiver errado. Vamos pensar em ciclos, né, de planejamento. Então você tem um ciclo estratégico, plurianual, que é aquele ciclo de longo prazo, onde não tem muita granularidade, não tem muito detalhe, mas você tem um plano de longo prazo. Daí você tem planos mais táticos, né, planos mensais, ou SNOP, Sales and Operations Planning, pra quem não conhece esse termo, que é um tático mais estratégico. Tá aí olhando aí dois anos, numa granularidade mensal, daí você vem pra um ciclo mais tático operacional, semanal, né, planejamento semanal, olhando aí, depende de cada indústria, mas normalmente 13 a 18 semanas. E daí você tem o lado mais operacional. De planejamento ainda, né, que é programação de produção, então você tá olhando aí três, quatro semanas à frente e indo num detalhe, numa granularidade que vai virar a transação. Uma vez que virou transacional, aí vai pro RP. Interessante. Nunca tinha pensado dessa forma. Entendi. Bacana. E como é que foi, e como é que foi, depois que você entrou na Axis, Fiusa, e você começou a ganhar, é, 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 digamos, corpo, né, dentro da empresa, né, como é que foi essa tua, esse teu crescimento dentro da empresa e como que isso levou você a chegar aqui? Perfeito. Vamos lá. Então, rebobinando um pouco até 2005, né, quando eu entrei na Axis. Quando eu entrei, justamente porque o pessoal do software dos Estados Unidos já me conhecia pela Cargill, que era cliente deles, eles abriram portas pra Axis fazer projetos nos Estados Unidos. Então, começou lá. Em 2005, eu comecei a fazer o meu primeiro projeto nos Estados Unidos com consultoria de supply chain numa empresa no estado de Nova York, lá na cidade de Albany, que é a capital do estado de Nova York, né. Então, começou lá, entre 2005 e 2009, a gente fez vários projetos em várias partes do mundo, sempre em conjunto com a indústria de software, né. Quando a gente fala de planejamento, software tá muito relacionado, né, você tem processos, pessoas e software. Então, essa empresa de software, que é uma grande empresa, alavancava os projetos e a gente era consultoria que entendia as necessidades do cliente, configurava isso dentro da solução e, globalmente, pelo nosso expertise, isso começou a ser feito numa escala global. Então, a gente fez projetos na Austrália, projetos na Europa, nos Estados Unidos, Canadá. Então, o primeiro projeto fora do Brasil foi na Austrália? Foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E o segundo grande foi na Austrália. Então, eu cheguei a morar na Austrália um pouquinho. A gente fez três projetos lá, entre 2007 e 2009. E por que a Axis no Brasil? Não tinha outra empresa que fazia uma consultoria parecida com essa aqui, Fiusa, nos Estados Unidos? Então, nesse momento, essa empresa de software não tinha tanta presença no Brasil. Daí, eles adquiriram uma outra empresa de software que era muito grande e tinha presença no Brasil. Pra quem é do mundo de software aí, talvez lembrem da empresa chamada SSA, né, que tinha dois RPs que foram bastante difundidos no Brasil, o BAM e o BPCS, Mpix, né. Esses dois RPs, devido a isso, eles tinham presença no Brasil. Então, a partir de 2006, eles passaram... essa indústria de software passou a ter presença no Brasil. Mas quando eu entrei em 2005, não tinha. Não tinha. E a Axis era... dos parceiros que essa empresa de software tinha no Brasil, era a que mais tinha foco com supply chain. E por isso que eu fui pra esse parceiro. Entendi. Agora, você vê, eu tive uma carreira, vou dizer, corporativa, né, até então. Quando eu fui pra Axis, eu fui pra uma consultoria pequena, que tinha uma parceria com uma grande indústria de software. Mas a minha formação e minha expectativa de carreira até então era corporativa, né, de trabalhar como funcionário em empresas. Nossa, você sabe que eu estou escutando um pouco de você, você sem querer entrou pra uma carreira empreendedora sem saber, né. Exatamente. Você entrou pra uma estrutura pequena... E, na verdade, a mudança maior foi em 2013. Porque em 2009 eu virei sócio, né, mas o alemão estava lá. Aí vem a parte do Brasil, o declínio do Brasil, né, posso dizer. O Brasil não estava numa fase boa, né. 2013 a 2017, eu diria, foi bastante complicado, né. E o alemão, meu sócio alemão, decidiu abandonar o barco do Brasil. Ele era casado com uma brasileira, tinha filhos no Brasil, mas estudava em colégio alemão, né. E ele decidiu... Fica na época do vem pra rua, né, impeachment da Dilma, 2015, 2016, né. É, 2016 foi o impeachment, né, acho que é agosto de 2016. Abril. Abril começou o processo, acho que... Ah, bom, pode ser. Foi comecinho de agosto, se eu não me engano, de 2016. E ele decidiu em 2013 por várias razões, né. A parte do Brasil é uma delas, mas também pra levar a família pra ter essa experiência internacional. Ele estava com uns problemas de saúde também. Acabou decidindo ir pra Alemanha. E aí eu acabei comprando, né, a participação dele com receitas futuras da própria empresa. E nesse momento entrou o meu sócio, que hoje é sócio da empresa, que foi o funcionário número um da Axis. Lá em 1998, quando ela foi fundada, ele foi o primeiro funcionário da Axis. Ele cresceu muito lá, é um cara que me complementa muito, né. A gente tem perfis diferentes, e então foi muito boa essa parceria, né. E hoje ele é meu sócio, né. E ele entrou em 2013. Então a partir daí que realmente, com a saída do Alemão, eu passei a ser um empreendedor mesmo, né. E a gente passou por um vale aí, principalmente em 2016, 2017, que foi quando eu vim pros Estados Unidos, né. Então, aí fazendo o link com a minha vinda, né. Eu sempre, por ter toda essa relação com os Estados Unidos, sempre tive vontade de estar aqui. Mas não era fácil convencer a família, né. Então, a família tinha o pé atrás. E o Brasil, do jeito que tava nessa época, me ajudou a convencer a fazer um teste de vir pros Estados Unidos, né. Eu já tinha bastante clientes nos Estados Unidos. É, mas a gente tinha uma carteira boa, né. Muitos projetos nos Estados Unidos. A gente nunca deixou de ter projeto nos Estados Unidos. Então, por mais que tinha projetos em outras regiões, eu tava muito nos Estados Unidos. Eu vinha muito frequentemente pra cá, né. Só que atendendo do Brasil, de uma empresa do Brasil, atendendo clientes nos Estados Unidos. E uma receita em dólar, né. Receita em dólar. Mas isso... É, devia ser o teu núcleo mais rentável dentro da Axis, né. Sim, exatamente. As margens, quando você tinha receita em dólar e custos em reais... Do que no-brainer, né. No-brainer, exatamente. Então, a gente acabou desenvolvendo bastante nos Estados Unidos. E tava um pouco sofrido pra ficar viajando, né. Nessa época ainda se viajava muito. Então, eu ficava, às vezes, duas semanas aqui. Voltava duas semanas pro Brasil ou pra outro lugar. Tinha uma época que eu tava fazendo uma semana no Canadá, uma nos Estados Unidos, uma na Venezuela e uma no Brasil. Eu ficava fazendo isso. E... Então, pra família era sofrido também, né. Então, foi assim. Vamos tentar um ano nos Estados Unidos ver o que que dá. E, dessa maneira, por ser um teste, né. A minha esposa da época veio com um visto de estudante pra estudar inglês. A gente trouxe as crianças. Era pra um período de um ano que a gente ia fazer esse teste. Pra ver se a família se adaptava. E aí, cara. Se adaptou. Se adaptou, assim, de não querer nem passar mais férias no Brasil, né. Os meus filhos. Mas, dentro desse um ano, foi quando a gente falou. Bom, se é pra ficar, a gente tem que agora, então, buscar a maneira de ficar com um visto ou com um green card, né. E aí, foi quando eu apliquei pra um processo de green card. National Interest. O National Interest Waiver, é. O EB2 National Interest Waiver. Pela minha especialidade, né. Imagina, deve ser fácil, né, Filsa. Porque, pô, quantas pessoas entendem o que você faz? Acho que muito poucas, né. É, foi mais fácil do que eu pensei. Só demorou um pouquinho. O prazo é normal. É um pouco longo, né. Demorou... Demorou 18 meses, mais ou menos. Mas, eu não tive um questionamento do serviço de imigração, né. Não, porque assim, me corrija se eu estiver errado. Só o fato de você ser contratado por empresas americanas enquanto você estava no Brasil, já demonstra que a demanda existia nos Estados Unidos e que a escassez dos profissionais locais aqui não existia, né. Não tinha, né. Precisava de gente de fora, né. Então, já era um case por si já praticamente vendido, né. Isso aqui é um case de green card, né. Precisa de gente aqui assim. Sim, mas de qualquer maneira, assim, você tem que defender e o cara que está analisando não entende nada do que você faz, né. Zero, né. Então, normalmente esse processo, né, de National Interest Waiver, o que é o National Interest Waiver? Eles isentam, né, ou te abonam de fazer um investimento ou de ter um sponsor de negócio por um interesse na tua especialidade. A especialidade da pessoa, não da empresa. Então, a minha vinda não tem nada a ver com a Axis Consultoria. Ela tem a ver com a especialidade que eu tenho em um determinado segmento. E é muito baseado em carta de recomendação. Então, eu peguei quatro pessoas que puderam me recomendar e para ressaltar a presença global, né, do expertise, foi um australiano, um americano, um alemão e um brasileiro. Entendi. Foram quatro cartas, né, todos de especialistas na área. Bacana isso. E daí não fui questionado, só o tempo de processamento mesmo. Decolou. Decolou, chegou o Green Card, chegou a autorização de trabalho. Quando chegou a autorização de trabalho, foi quando eu abri a empresa. Então, chegou em dezembro de 2017, no dia 2 de janeiro de 2018, foi quando abriu a empresa nos Estados Unidos. O Fius, você, você, a função que você exerce pela Axis, né, na parte de ajudar a área de supply chain a ser mais inteligente, né, eu imagino que você deve ter muita exposição a diversos profissionais que trabalham nessa área de operações, supply chain de empresas, que são muito inteligentes, né, caras com muita boa formação. Qual que é a tua visão, cara, assim, você acha que os Estados Unidos tem gente mais bem preparada nessa função especificamente de supply chain versus Brasil ou não? E por que eu te pergunto isso? Vou te explicar, tá? Eu, 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 eu contrato muito financeiro, né, cara, e pra mim os melhores financeiros do mundo são no Brasil. Os caras são bons demais, cara. Porque é o seguinte, cara, o Brasil tem a capacidade de pegar gente de Poli, IME, cara, you name it, USP, assim, os caras, GV, né, ITA, cara, engenharia do da PUC do Rio, é boa pra caramba também, e esses caras tudo entram pra mercado financeiro ou vão trabalhar em finanças para empresas, né, esses caras têm uma visão lógica, né, de processo fantástica, né, que faz, assim, eles serem ultra diferenciados quando você se compara com um profissional financeiro comum, né, e, e, e eu queria saber isso, então, assim, pra mim, o melhor executivo financeiro é Brazuca. Como é que você enxerga isso, cara, na área de supply chain, especificamente? Então, eu acho que a formação dos profissionais dos Estados Unidos são mais específicas em supply chain do que o do profissional de supply chain do Brasil. Por outro lado, o profissional de supply chain do Brasil, por não ter acesso a tantas facilidades, tecnologia, principalmente, de supply chain, eles acabam fazendo... Fazendo mais redondos, faz mais de tudo? Faz mais de tudo e faz mais generalista, exatamente. Eles acabam tendo que dar os pulos que, normalmente, nos Estados Unidos, não tem tanto que dar esses pulos porque é mais, o processo é mais bem estruturado, né. A gente sempre fala supply chain, o planejamento, você tem processos, pessoas e tecnologia. Desculpa. Nada. Então, a gente atua na área de tecnologia. Eu diria que, no Brasil, falta processo e tecnologia. Mas tem pessoas que são muito flexíveis e se adaptam muito rapidamente a tentar fazer, cobrir a falta de tecnologia e de processos que nos Estados Unidos já tem, né. Eu diria que, assim, as empresas americanas têm mais maturidade do que as empresas brasileiras. No Brasil, ainda as indústrias estão se adaptando a isso e aqui já ocorreu há um pouco mais de tempo. Entendi. Ou seja, você está me dizendo assim, o brazuca é mais polivalente. E você sabe, eu vou dar um exemplo disso que eu vivo, sempre que a gente vende um projeto novo e começa a discutir com os clientes, o que eles querem do projeto, né. Sempre que a gente está no Brasil, ou até mais na América Latina, eles falam, não, eu vou aprender o que vocês fazem para eu conseguir fazer sem vocês depois que vocês forem embora, que o projeto acabar, então esse é um desejo da empresa ou dos profissionais brasileiros. Nos Estados Unidos, não. Se eu pergunto isso para eles, se eu perguntar, você quer aprender o que eu vou fazer? Eles falam, não, essa é a tua especialidade. Na hora que eu precisar, eu te contrato. Legal isso. Você vê a diferença, né. Por isso que eu falo, o especialista nos Estados Unidos, ele é muito mais valorizado. Porque ele realmente tem foco naquilo que ele faz. E ele é valorizado por isso. Para não ser desviado, né. E o brasileiro, ele tenta fazer um pouco de tudo, né. Ser mais flexível. Ser mais flexível. E talvez, putz, eu vou aprender isso daqui. Mas, cara, a gente vem fazendo nessa área ou nessa especialização que a gente tem, projetos há muitos anos, né. Há décadas. É difícil você chegar para o cliente brasileiro e falar, meu, cara, na realidade, mesmo que eu te treine, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai ter continuidade para se especializar em fazer isso, porque você não faz isso em um monte de indústrias. Mas aí, se eu posso, está errado dizer que os teus clientes aqui nos Estados Unidos, eles têm maior longevidade na tua carteira? Sim. Está certo isso, então? Está certo isso. Está certo. Na verdade, assim, como o supply chain, a cadeia de suprimentos, ela vai mudando, né. Então, a gente tem alguns clientes grandes no Brasil que têm recorrência de serviços constantemente. porque adquirem algum negócio ou vai abrir uma nova planta ou vai ter que mudar a maneira de importar ou vai ter um novo porto, enfim. Por qualquer razão, eles querem mudar, né. E nos envolvem. Ou até por transição das pessoas que foram os especialistas formados nessa solução dentro da indústria. Eles vão crescer, vão mudar e vão precisar de um retreinamento, enfim. Tem recorrência. Mas nos Estados Unidos, eu diria que é ainda um pouco mais. Porque até as coisas que no Brasil, às vezes, o especialista interno tenta fazer, talvez pensando em custo, né. Fala, eu vou fazer internamente para não ter que contratar alguém. Nos Estados Unidos, não. Eles falam, essa empresa é a especialista que nos provê esse serviço? Então, eu vou contratar eles. Eu não quero que o meu interno faça. Legal isso. Eles não tentam cortar o teu serviço depois. Isso é bom, hein, Fiozã? No final, assim, a minha sensação que eu tenho é, desde que você aterrizou aqui, você apontou a bazuca da tua empresa para crescer mais para cá em termos de achar novos clientes, só que usar a tua especialização, a tua estrutura do Brasil para prestar esse serviço. Perfeito. Esse é o modelo de negócio nosso, né. Que beleza, hein, Fiozã? Tentar ir para onde tem receita maior, mas mantendo os custos no Brasil. Mas não só por isso. É difícil formar uma equipe com esse conhecimento. Ah, você pegou teu green card em cima disso, né, cara? É, e a nossa equipe, né, os nossos consultores, a maioria está no Brasil. A gente tem alguns consultores nos Estados Unidos, mas a maioria está no Brasil. É muito difícil eu trazer alguém up to speed, né, deixar pronto no nível que a gente já tem alguém pronto lá no Brasil, trazer aqui dos Estados Unidos. Vai demorar. Então, manter essa equipe é importante para a gente, né, que são especialistas. E por estar no Brasil, faz com que a nossa margem seja um pouco melhor. E você busca novos clientes ou mais clientes através da sua venda própria? Ou você tem parceiros, como por exemplo a própria empresa de software, que você ajuda a implementar, que te indica também a novos clientes? Como é que é isso? Perfeito. Minha sensação é que, assim, você tem brain power, né, cara? Você é o cara, você é o cérebro por trás de tudo, né? Mas você é um cara mais quantitativo, né, cara? Técnico, é. Técnico, né, cara? Vamos falar assim, né? Isso. Você não é um cara de vendas, né? Não sou um cara de vendas, exatamente. Não é um cara de prospecção. Não. Então, no Brasil a gente tem uma área comercial pequena. Nos Estados Unidos, não. Mas a gente fecha mais projetos nos Estados Unidos do que no Brasil. Como pode? Como? Pela especialização. Então, os projetos chegam na gente. A gente não precisa ir tanto atrás deles. Devido a essa especialização e ser conhecido como um especialista global, tanto pela empresa de software, quanto pelos outros parceiros, né? Essa comunidade de empresas que vivem em torno dessa indústria de software, que é muito grande, tá? A gente está falando de uma empresa que fatura bilhões de dólares por ano, tá? E eles, quando tem alguma iniciativa de planejamento, eles são indicados a procurar a Axis e a gente faz uma parceria e vai em conjunto. Então, os especialistas de ERPs acabam buscando a Axis para fazer projetos onde tem a parte do ERP, mas também tem a parte de supply chain e eles precisam do know-how. Entendi. E explica para a turma, assim, quando que isso acontece? O que você faz que é a mágica do negócio? Explica aqui para a gente de maneira mais simples possível. Vamos lá. Quando a gente fala de planejamento da cadeia de suprimentos, ou supply chain planning... Se quiser usar um exemplo de fábrica, seja lá o que for, cara, o mais simples possível aí. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar explicar. Então, primeiro eu vou dividir entre diferentes módulos. A gente fala de planejamento de demanda, que é muito mais estatístico, algoritmos estatísticos, baseados em histórico de vendas, outras... Venda, né? Como é que isso é? Quanto é vender? Isso. Projeção, algoritmos estatísticos e colaboração. E aí tem bastante processo associado ao planejamento de demanda, porque normalmente o envolvimento é de mais pessoas. Área comercial inteira, área de marketing, todo mundo que está aí nesse ambiente para chegar num consenso de vendas para ter o planejamento de demanda. Daí a gente fala de planejamento de operações. Esse daí que é o duro, né? Essa é a área que eu mais atuo, né? Você faz as duas, né? Meu sócio acaba ficando mais com a parte de planejamento de demanda e eu fico mais com a parte de operações. Dentro de operações, o que é planejamento de operações? Então, é planejamento de tudo o que provê e do que atender dessa demanda. Então, pensa que o planejamento de demanda é irrestrito. E aí a gente vai falar dessa demanda, o quanto que a gente consegue atender, né? E então, é planejamento de compras, de produção, planejamento de inventário, planejamento de distribuição, planejamento de atendimento à demanda, né? E agora vou... Mas o ERP já não faz isso, de certa maneira? Não, não faz. A gente fala, talvez para o pessoal mais técnico de engenharia que esteja ouvindo, MRP, MPS ou RCCP, né? Rough Cut Capacity Planning ou MRP. Nos ERP, se você colocar uma demanda 10 vezes a tua capacidade, ele vai falar, produz 10 vezes mais, compra 10 vezes mais do que você precisa. Ele aceita, né? Ele aceita. Quando a gente fala de produtos de supply chain com capacidade finita, né? E aí que está o algoritmo de otimização, né? E o que a gente faz mesmo é montar esse modelo matemático que olha essa cadeia inteira de cada um dos clientes da indústria e traduz a lógica de negócio para uma lógica matemática. Espetacular. A gente coloca esse modelo matemático, integra ele com o ERP para trazer os dados semanalmente, vamos pensar num ciclo semanal, e ele está tomando uma decisão do que fazer nas próximas semanas ou nos próximos meses, baseado nesse modelo. O que a otimização faz, né? Vou tentar dar um exemplo aqui para você. Você está falando de KPIs? KPIs são os medidores, vamos falar assim, né? Isso. Mas vamos pensar na lógica da otimização. Eu vou te fazer uma pergunta. Tenho dois produtos, produto A e B. O A tem uma margem de contribuição de 10. O B tem uma margem de contribuição de 5. Se eu te falar, qual produto você deve fazer? O A, né? O A. Margem de contribuição de 10, certo? Mais alta. Agora eu vou te dar mais uma informação. O produto A, eu faço 2 mil unidades hora. O produto B, eu faço 5 mil unidades hora. Qual que vai te trazer mais rentabilidade? Vamos pensar, eu tenho 5 com margem de contribuição e eu posso fazer 5 mil unidades hora, 25. Se eu vou para o produto A, que é 2 mil unidades hora, só que me dá 10, 2 vezes 10, 20. Então fazer o produto de menor margem é mais rentável nesse caso, certo? Portanto que eu tenho a demanda dele. Agora eu vou trazer outros problemas. Eu tenho uma matéria-prima crítica, que eu só tenho uma quantidade limitada, e um produto usa 0,8, o outro usa 0,4 desse produto, dessa matéria-prima crítica. Ou um tem um shelf life de 20 dias, o outro tem de 10 dias, e a demanda só está até... É tanto para frente. As complexidades são enormes, né, cara? Eu falei de dois produtos. Você imagina numa indústria com mil, 5 mil produtos diferentes. Você está doido, pô. E é isso que a gente faz. Então, o que... Num ambiente restrito, o que fazer? Como atender essa demanda? Qual demanda atender? Qual cortar? E qual é o mix de produção, o mix de atendimento, não só produção, porque pode ser comprado, que vai te trazer a maior rentabilidade? E aí você tem restrições de todo tipo, né? Restrições de compras, restrições de armazenagem, restrições logísticas, restrições... De produção. De produção, que é o mais comum. Restrições de mão de obra. Restrições de produto, como tempo de vida do produto, ou compatibilidade com alergênicos, né? Caralho, Fios. O bicho fica grande, né, cara? Fica grande. A tua vida é uma planilha de Excel, então. Não Excel. Excel é nosso, vamos dizer, nosso concorrente. O produto de planejamento mais usado no mundo é o Excel. Então, muitas indústrias, muitos clientes... Eu não sei se você falar isso. A maioria das indústrias começam com o Excel, fazendo planejamento. E aí a gente fala, né? Você conhece empresas que fazem a contabilidade em Excel? Conheço. Pequenas empresas. Quando começa a crescer, qual a primeira coisa que ela vai fazer? Vou estruturar, vou colocar num software de gestão. Não, vou pro QuickBooks, né? Aí vai pro QuickBooks. Assim, o Excel é uma planilha eletrônica. Ele aceita qualquer coisa ali. E apesar dele ter um solver, né? Que é um otimizador por trás. Pouca gente sabe usar o Excel, mas ele é limitado, né? O solver do Excel, esse otimizador do Excel é limitado. Então, quando você tá num ambiente complexo, você precisa de um produto robusto, que seja fácil de integrar com os ERPs, e que permita você criar esse modelo matemático pra atender todas as necessidades da particularidade do cliente, né? E é isso que a gente se especializou, né? Só pra complementar, fora esse planejamento de operações, a gente também faz o sequenciamento de produção, que tá dentro de operações, mas é um ciclo mais próximo da execução. Qual linha vai entrar em produção? Isso, vamos pensar, sei lá, uma fábrica de Coca-Cola, ou de refrigerantes. Eu vou fazer qual produto primeiro? Eu começo com a Coca Zero, depois eu vou pra Fanta, depois eu vou pra Sprite, e assim vai, né? Pra quais produtos, né? Ir do A pro B pode ser que tenha um tempo de troca de uma hora. E do A pro C, um tempo de troca de três horas. Só que depois eu tenho que ir do B pro C, que tem um tempo de troca... Então, chegar nesse quebra-cabeça é matemático por trás, né? Então, tem um solver ajudando a chegar em qual é a sequência ótima, olhando todas essas particularidades de produto, de linha, enfim, do ambiente da cadeia de suprimentos. Você falou tudo, né, Sifio? Uma das coisas que você tá falando aqui agora me lembrou o episódio 7 do Fernando Carlson, né? Ele comentando exatamente de como a cabeça do Fernando é 100% KPI, né? Exatamente, é processo, cara. Eu vi o perdicast dele, parabéns, Fernando, é extremamente voltado a processos, né? Processos e indicadores, e assim... Ele deu o mesmo exemplo que você deu de preço agora. Cara, vale mais a pena o quê? Eu fazer menos corrida com maior valor agregado ou fazer uma porrada de corrida com menos valor agregado, né? Cara, no final é isso, cara. Você tem que saber fazer conta, né? Só que ele dentro do mundo dele, né? De limousine, né? Lógico. Exatamente. Mas é isso. Então, você vê, nossos clientes, né, quem são? Normalmente são indústrias complexas, né? Então a gente acaba ficando mais no segmento de indústrias de processos, então alimentos, bebidas, químico, agribusiness, que tem mais complexidade do que alguns outros tipos de indústria, ou mais de distribuição, por exemplo. Ou indústria discreta tem complexidade pelo volume de SKUs, né? De produtos que tem nela. Mas as complexidades da indústria de processo, principalmente dentro do ambiente produtivo, são bem diferentes. Por exemplo, restrições de tanques, né? Restrições de compatibilidade de produto, né? Vou dar o exemplo de... Vou fazer esse celular. Cada componente pode ser feito em algum momento específico, ou não tem uma restrição de armazenagem, certo? Você vai fazer um exemplo de uma Coca-Cola, você faz o xarope dela, você tem um... Ela tá armazenada num tanque restrito antes de envasar, e você tem um shelf life desse produto. Explica o que é shelf life pra turma aqui. É o tempo de vida do produto, né? Eu fiz esse líquido... Tempo de inspiração também do produto, né? Que vai atrás da latinha, né? Ou seja, do produto que você tá comprando, né? Ele envasado, ele tem um shelf life longo, certo? Certo. Ele, antes de envasar, quando você fez o xarope... Pô, tem que ser na hora, né? Imagino. Você tem 24 horas... Pra envasar. Ou 72 horas, dependendo do tipo de produto. Pra envasar. Então, essa complexidade que a indústria discreta não tem. Legal. Bacana. Esse ambiente complexo que é o que justifica ter um investimento em software, do tipo de software que a gente trabalha, né? Você sente que tem algum tipo de discriminação quando o cara vê que é uma empresa brazuca aqui nos Estados Unidos? Como é que você vê isso, assim? O cara fala, pô, você é o quê? Você é a McKinsey aqui de supply chain? Como é que é o negócio? Não. Eu não vejo discriminação. Por outro lado, eu vejo que a gente fechou alguns projetos por ter presença local. A gente fechava projetos antes sem ter presença local. Só que nem todo cliente tá disposto a ir com uma empresa que não tem presença local. Interessante isso. E por quê? É, por talvez não confiar ou... Por achar que a gente pode sumir, né? Você acha que isso mudou depois do Covid, depois da pandemia? Eu acho que mudou um pouco, sim. Muitas empresas estão muito mais abertas a buscar fazer projetos totalmente remotos. E isso fez com que, só fazendo um link agora, né? Com que a gente, no crescimento da empresa, pudesse agora ter uma presença também na Europa. Então, a gente abriu uma empresa na Europa, em Portugal, para atender principalmente a Península Ibérica. Foi logo antes da pandemia. Na verdade, a nossa presença começou logo antes da pandemia. Daí veio a pandemia e a gente teve que congelar um pouco a operação. Primeiro projeto fechado lá, foi numa indústria de cervejas. No final de 2020. Acho que foi dezembro de 2020. Novembro ou dezembro de 2020. Durante a pandemia, você vê. Olha só. O projeto já tá em vida. Dois ciclos de planejamento de operações para eles. E foi totalmente feito remoto. Totalmente remoto. Agora, eles aceitam mais do que nunca, né? Ah, você tem presença aqui? Fiz não. Tenho eu. Aqui nos Estados Unidos são quantos? É você, mas quantos? Nos Estados Unidos, a gente tem três pessoas. Três pessoas. Bom, três pessoas que estão presencialmente nos Estados Unidos. Mas todos os nossos consultores atuam nos Estados Unidos. Você viaja muito? Viajava toda semana antes da pandemia. Toda semana. Toda semana. E agora? Agora, uma viagem a cada... Desde que voltou a ter um pouco de viagem, né? Diria uma viagem a cada dois meses. Você trabalha mais ou trabalha menos do que antes? Eu trabalho o mesmo, só que diferente. Antes, como eu estava presencialmente nos clientes, a nossa equipe, cada consultor estava presencialmente nos clientes. Geralmente era dedicado para a semana. Então, essa semana eu vou estar em tal cliente. Você fica limitado a trabalhar praticamente só para esse cliente. Quando veio a pandemia e todo mundo ficou de casa, viabilizou a gente a poder, numa semana, atuar em vários clientes, cada consultor. Então, a gente conseguiu reestruturar para buscar o melhor de cada um, o expertise principal de cada um da nossa equipe e fazer isso mais distribuído entre todos os clientes. Então, assim, o nosso cara quer mais... Então, deu para pegar mais trabalho. Deu para pegar mais trabalho. Porque você não tem... Você trabalha mais. É. Está trabalhando mais, né? Eu diria assim, em horas, não. Mas em... Carteira de clientes, sim. É, carteira de clientes. A gente pôde pegar mais projetos em paralelo e dividir um pouco melhor. Então, antes a gente era mais limitado assim. Nesse projeto vai atuar esses três consultores. Nesse outro projeto, esses dois. Agora, a gente consegue fazer com que todo mundo atue em todos os projetos e pegando o melhor de cada um. Ah, bacana. Entendi. 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 Então, ficou mais flexível, né? É. Sim, eu posso dizer que a pandemia não nos afetou tanto, exceto postergar algumas decisões. Esse cliente da cervejaria, a gente estava para fechar ele logo antes da pandemia, congelou o processo seletivo deles, né? E a gente só fechou no final do ano. Teve um projeto que paralisou por uns três meses. E, em compensação, outros clientes aumentou muito o trabalho. Clientes que a gente já tinha terminado projetos voltaram por causa da pandemia. Porque eles estavam vendendo mais, estavam produzindo mais. Tinha que se reinventar, né? Então... Compraram outra fábrica, aumentaram a operação. Vem aqui. Imagina, um dos nossos clientes, eles são líderes de comida mexicana congelada nos Estados Unidos, né? Eles tinham dois grandes canais... Comida congelada bombou na hora da pandemia. Imagina, então, eles tinham dois principais canais. Um que era de autosserviço, né? Que é loja de conveniência, esses burritos, quessadias, que vende em posto de gasolina, em lojas de conveniência, né? E eles tinham o de varejo, né? Que vende em Walmart e Costco. O business deles de autosserviço morreu por um tempo. Porque ninguém saía de casa, ninguém ia em loja de conveniência, né? Pra comprar um negócio. Em compensação, comida congelada de supermercado bombou. Bombou. Porque ninguém mais comia fora, tinha que comer em casa e... Então eles tiveram... E você vê, isso daí fez com que eles tiveram que... Redefinir o que as linhas fariam, né? Então tinham linhas que eram dedicadas para os produtos de autosserviço. Acabaram tendo que se converter para linhas de produtos de varejo. E aí a gente ajudou eles a passar por essa transformação tudo de última hora. Então alguns clientes começaram a demandar mais da gente em função da pandemia. Que coisa, hein, cara? No final, você pegou um vento a favor ali, né? Eu diria que sim. Eu acho que a mudança para nós foi benéfica, né? Que show! Diminuiu um pouco as viagens. A gente tem o tempo da viagem que a gente acaba ganhando, mas essa flexibilidade. E a mudança que a pandemia causou de disrupção nas cadeias de suprimento. O que fez com que a gente tivesse que atuar mais. Cara, o que aconteceu na área de supply chain, não especificamente na sua área, né? Mas assim, você vê os atrasos enormes nas entregas de várias empresas que acabam trazendo insumos da China. Pô, a gente está tendo um impacto aqui direto, né? Não é à toa que o preço de tudo está subindo, né? O chip é uma dessas, né? Chip de carro, né, cara? Você vê, chip é uma restrição na hora de produzir o carro. Então, o que o executivo de supply chain está vendo, né? Eu tenho que produzir, eu tenho esses componentes. Esse aqui está faltando, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho só isso de chip. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o A ou B ou C? Qual que eu vou fazer, né? Está faltando. Eu tenho uma limitação de um determinado componente ou insumo ou matéria-prima. Toda a sua equipe do Brasil fala inglês? Sim. Todos atuam nos Estados Unidos, né? Com clientes nos Estados Unidos. Alguns, obviamente, tem um inglês mais forte, outros mais fraco. Mas todos entendem e escrevem. Espanhol também. A gente acaba tendo bastante projetos em países que falam espanhol. Então, a gente acaba tendo essa experiência profissional lá. Eu cheguei... É preciso, né? Fils, você está atendendo mais cliente aqui do que lá, né? Imagino que você precisa. Você tem que ter, né? Sim, tem que ter. O client facing remoto é necessário, né? Exatamente. Você vai passar o bastão para o cliente. Ó, Mr. Client, é assim que se faz essa otimização de processo. Para explicar para o cara, o cara tem que saber fazer a apresentação bem feita, né, cara? É, sem jeito. Mas é aquilo que eu falei, né? A gente conseguiu usar o melhor de cada um por conseguir envolver mais pessoas no projeto em função de não ter que estar presencialmente. Então, você vê, o cara que está fazendo talvez a configuração mais técnica de integração com o RP do cliente, não necessariamente é o cara que vai dar o treinamento para o usuário. Ah, tá. Entendeu? Então... Aí você pega um cara que é bom de inglês e que faz a apresentação melhor para o cliente. Exatamente. Um cara que é um cara mais de... É, comercial. Ou um cara mais de treinamento, né? Sim, sim. Que não necessariamente é o técnico. Antes, como eu tinha limitação de quantos eu ia envolver no projeto... Entendi. E quem envolvia a viagem... Entendi. Um cara fazia tudo, né? É. O cara que faz a venda técnica consegue talvez fazer uma apresentação melhor até, né? Na hora da entrega, né? É isso aí. Entendi. E olhando para frente, Fius, assim, para crescer a sua pizza aqui nos Estados Unidos, além de você ter um parceiro que também te leva novas receitas, né? Você vê novas contratações aqui nos Estados Unidos ou não? Você vê uma fusão com alguma outra empresa aqui ou não? Como é que você vê? Você acha que é um crescimento orgânico ou inorgânico para você dar bombado, o próximo passo para a empresa? Cara, o nosso crescimento está baseado em poder formar pessoas... De dentro. ...para fazer o que a gente faz com a excelência que faz. Então é orgânico. Tem que ser orgânico. É orgânico. É contratar e ensinar. É contratar e ensinar. Exatamente. O seu gargalo, então, é 100% back, não é front, né? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, front, vendas e tem aí, é de montão. Se você abre o braço, se você levanta a mão amanhã e diz assim, ó, tem mais gente para poder atender, você vai ter mais projeto para entregar. Sim, eu diria que hoje a nossa preocupação não é tanto comercial, né? Nossos projetos são relativamente longos, então cada projeto que a gente faz dura aí de seis meses a um ano e meio, dependendo de quantos módulos, quantos ciclos de planejamento, quantas plantas tem cada cliente, né? Sem contar quantas renovações surpresas que você tem, né? Sim, então, você vê, a gente, uma vez que vende, tem o esforço da entrega é muito maior do que o esforço da venda, né? Cara, muito parecido com o meu business isso. Não, não, se bem que não, o meu esforço é maior na minha venda, perdão, minuto, minuto. Eu tenho maior na venda. É, mas é que assim, o esforço da entrega meu é surreal, cara. Você está lidando com gente, cara. E você também está lidando com gente. Mas o negócio é o seguinte, eu estou lidando com gente, o executivo, o candidato, né? E, cara, a gente está falando de carreira, né, cara? E carreira, todo mundo sabe, né? Qual é o ativo mais precioso que todos nós temos, né? É o tempo, né? E quando a gente fala de carreira, ele afeta a parte mais sensível do corpo humano, né? Que é o bolso, né? Então, cara, quando a gente está falando de uma oportunidade na carreira de um executivo, putz, cara, ele envolve tanta gente no processo de decisão dele. Não é só ele. É ele, é o amigo, é o coach, é o cachorro, é a mãe, é o pai, é a mulher. Cara, aparece tanta gente para dar pitaco no processo de decisão dele. Cara, que as variáveis vão muito contras, né, sempre, né, cara? Isso é super complicado. Mas, assim, o processo de vendas para a gente, eu acho que é mais difícil. É mais complicado, porque, igual a você, o meu maior competidor, digamos, né? É a área interna, né? É o RH interno das empresas, né? É o RH interno. O seu maior competidor seria o cara de supply chain, o cara de operações da própria empresa também. Se ele souber fazer outro trabalho, o que ele não faz, né? Mas, assim, o LinkedIn é uma ferramenta formidável, né, cara? E ajudou muito a área de RH interna conseguir fazer a minha função, entendeu? Fazer recrutamento interno, né? Então a gente pega as posições específicas, aquelas que... Normalmente as posições que a gente pega são aquelas posições que os RH não conseguem de jeito nenhum fechar. Então a gente entra para resolver um baita de um pepino, sempre é esse. Mas desculpa, voltando ao seu ponto. E só no teu ponto, né? Eu imagino que você deve estar tendo muito trabalho, porque nossos clientes estão perdendo gente constantemente. Aqui nos Estados Unidos, de uns três meses para cá, a maioria dos meus clientes perderam gente crítica e recentemente. Que beleza, eu gosto disso. Quando perde gente, meu telefone toca. É isso aí. Não, mas é isso mesmo, cara. Então, falando da minha concorrência, né... Não, o teu gargalo. O teu gargalo é na entrega. É na entrega. Porque o nosso processo de entrega é muito mais longo do que o processo comercial. Ah, interessante isso. Não que seja um processo comercial curto. Ele é técnico, né? É um processo comercial técnico. E... Mas você fecha uma proposta em quanto tempo? 30, 60 dias? Ah, não, cara. Muito mais. Ah, então é longo também. É longo, é longo. É longo, mas ele não exige tanto esforço. Ele é longo pelo processo seletivo do cliente, né? Mas não necessariamente do esforço interno nosso na área comercial. Para poder converter. É. Entendi. Uma vez que fecha o projeto, aí sim é onde está a maior parte do nosso esforço, né? Mas assim, eu diria... Meus concorrentes quem são, né? Primeiro, quando a gente está falando de uma decisão de qual software vai ser usado, são, então, os outros grandes provedores de software de otimização, de planejamento que tem no mercado. Então, para quem não tem comprado o produto, é puramente outros softwares com seus parceiros de implementação. Para os clientes que já compraram o produto que eu trabalho, daí, meu concorrente é, muitas vezes, meu cliente, né? Porque a gente tem clientes, né? Que são indústrias que a gente atende diretamente, mas a gente tem muito via parceria. E os que são via parceria, eles podem tomar a decisão de, eu vou tentar fazer internamente com a minha equipe de consultoria. Então, alguns se aventuram, quebram a cara e depois vêm para a gente, porque é aquele negócio que eu falei, é muito difícil adquirir a experiência que a gente tem com anos de trabalho nessa área, com uma equipe recém-formada ou que está começando a fazer isso. Então, para quem já comprou, os clientes que já compraram o software, meu concorrente é quem pode implementar essa solução para eles, né? Ou desenvolver esse modelo matemático, ou configurar a parte de planejamento de demanda, enfim. E não é tão fácil se formar nessa área com a especialização que a gente tem. E Fiuza, a pergunta que vale um milhão, você está querendo, você está construindo o teu business aqui para ficar por aqui, ou você está construindo o teu business aqui para um dia se aposentar e voltar para o Brasil? Como é que você enxerga isso? Cara, aí é uma pergunta até pessoal, porque falando do Fiuza, não do business, eu acho que eu não volto para o Brasil para morar lá, né? Eu volto, eu sempre estou no Brasil, porque como a equipe está lá, então eu vou para o Brasil muito frequentemente, né? Também pelos clientes que a gente tem lá. Mas eu não me vejo voltando a morar no Brasil, porque meus filhos simplesmente, eles são americanos praticamente, né? Eles nasceram no Brasil, mas eles não querem nem passar férias no Brasil mais. E ele estando aqui, eu vou ficar aqui. E do ponto de vista de business? Acho que eu já sei a resposta. Aqui é totalmente diferente, né? A velocidade e o tamanho das oportunidades são muito maiores que no Brasil. Imensas, né? A frequência de oportunidade que a gente tem aqui em relação ao Brasil é muito maior. Talvez um pouco também por essa maturidade que nessa área de supply chain, os Estados Unidos têm mais que o Brasil, né? As indústrias têm mais do que o Brasil. Talvez no Brasil, em alguns momentos, teve um pouco de, vamos dizer, de iniciativas, mas daí vem alguma coisa no Brasil, aquele negócio de, putz, vai ter um impeachment. É difícil de fazer planejamento no Brasil, né? Principalmente para todo mundo, né? Para qualquer empreendedor, né, cara? Porque a gente conta com as coisas, a gente não consegue contar com as coisas que a gente não sabe que não sabe. Esse que é o difícil, né? Lá tem muita coisa que acontece que é surpresinha, né? Exatamente. E aí acaba mudando completamente o destino, né? Da empresa, né? Inclusive o direcionamento do negócio, né? Para onde que esse negócio vai, né? Porque você tem que mudar, talvez, radicalmente a tua estratégia que você tinha desenhado lá no começo. É isso aí, é isso aí. E o que a gente vê também, né? Que tem muito cliente no Brasil que ainda não está pronto para ter, para atacar a frente de software, para ganhar maturidade ou ganhar ou estabelecer os processos de planejamento. Então, em alguns momentos a gente até fala, faz um projeto de processo de SNOP antes de vir buscar a tecnologia. Eu trabalho com a tecnologia, mas se o cliente não está pronto, eu sei que esse projeto não vai em frente. Ou se ele não tem apoio da alta gestão, da empresa, não adianta a gente tentar. Então, a gente gosta dos clientes que estão prontos para dar o salto com a implementação da tecnologia. Mas é possível dar algum salto sem implementação da tecnologia, só usando a tua consultoria? Nós, não. Mas a gente tem parceiros de processo que sim. Ah, tá. Tá bom. Beleza. Porque a Axis entra com o tech, né? Isso, com o tech envolvido. Exatamente. Muito bom. Fius, aí como é que a turma faz para te encontrar? Se a gente tiver algum engenheiro brasileiro, americano que esteja morando aqui, ou algum brasileiro com o green card, que fala assim, puxa, eu tenho morro de vontade de trabalhar com um negócio desse, eu trabalho com algo parecido, ele quer tentar chegar em você. Tem algum e-mail que ele possa te mandar, te contactar? Sim, bom, no LinkedIn, a empresa está no LinkedIn. Marcelo Fiusa, no LinkedIn. Marcelo Fiusa, isso aí. Axis é até um pouco diferente, né? Não é o Axis de eixo em inglês, porque é A-X-S-I-S. A-X-S-I-S. Axis.com.br. LinkedIn é a melhor forma, então, de te contactar. É isso aí. Beleza. Turma, estamos terminando mais um episódio do podcast aqui, Made in USA. Eu tive o prazer de receber aqui hoje, Marcelo Fiusa, dono da Axis, consultoria de supply chain, que atua aqui nos Estados Unidos. Marcelão, obrigado por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui. Legal, Rafa. Obrigado você pelo convite. É um prazer compartilhar aí a experiência que a gente tem de estar nos Estados Unidos, empreendendo, com um podcast que eu espero crescer muito. Valeu, irmão. Obrigadão, cara. Valeu. Deu, Rafa. 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 Deu, Rafa.